O que eu fiz? Ontem, o que eu fiz? A rua tava vazia. Você pisou em falso. Caiu nos meus braços. Aí você me olhou. Me olhou um tempo. Aí você beijou as pontas dos meus dedos, um a um, com muita calma. Agora eu me lembro. Eu só sei que a noite ficou mais fresca. Nem sabia o que iria. Se soubesse, pedia pra não saber. Não sabendo, ninguém saberia. Bolsas, guarda-chuvas, carteiras. Nada disso faltou. Mas como vocês puderam ver, achamos muito mais do que isso. Vocês disseram que trouxeram uma carta pra mim? Freud mesmo já dizia. Todo esquecimento é, na verdade, uma manifestação positiva de uma vontade. Quando sair e fechar a porta, menino, credo. Eduardo, você não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. E aí Música Fala gente, parada ali, mão pra cima, mão pra cima Entende, vai Bom Queria te encontrar Sozinho